Boa, pessoal! Daqui a todos os vizinhos, e desta vez vamos ver o CS com o braço direito. Olha quem está aqui, é o teammate! Como é que é, pessoal? Boa! Mano, para mim, vais ter sempre o teammate. O teammate. Porque agora pronto, malta, agora é o businessman Nuno Moura. Nuno Moura, não é? Nuno Moura, mano. Antes fôsse, estamos aí, estamos aí. Será que mais gente... Não, ainda muita gente conhece para o teammate, de certeza. Não, não, muita gente. Mesmo nas lives há pessoal que me dizem que conhecem o teammate. Para mim vai ser sempre o teammate, garoto. Vou jogar um Sky 1 once. Ultimate Nuno Moura, foda-se, já nisso aí. Vou-te foder aqui em vídeo, não me esqueci que vais lá à minha cena quando chegar a chegar para o Skyward. Estás com quantos, na Twitch? Com 80 e tal, 80 e tal, pronto. Maltinha, vamos fazer o Nuno Moura chegar aos 100 mil na Twitch. Quando chegarmos, eu combinei, e ele combinou-me, e eu combinei com ele, que vamos jogar a puta de um Skyward, mano. Pode ser, para levar os dois times. E só vale se ganharmos um, mano. Não, não, claro, achaste que não ganhamos. Agora que ele estava na de frente, também estava na de frente. Às vezes o pessoal não diz, e aí, voltar aos Skyward. Opa, sou-te sincero, até dá aquela cena, mas... A skill que um gajo tinha, já nunca mais vai ter, mas a gente era perdido a jogar aquilo, não me esqueci. Mas agora também a mecânica do jogo está totalmente diferente. Ui, está longa... Eles tregaram o Main, eu bem dizer. Mas pronto. Mãe, cara, faleceu. Agora, tens andado um bocado paradito, não tens? Ah, mano, tipo, eu tenho... Tenho ideias, mas não sou... Ui, 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 já estou lá fora. Vou tirar ideias. Estou a 3. Aí. Mais 3. Diz lá. Estes andando meio paradito no YouTube. Eu vou dizer, pá, eu tenho umas ideias agora assim um bocado mais complexas, tipo a cena da caravana, etc. E é por desse sentido, não só a cena da caravana, como é óbvio, mas como a cena da cozinha, que também fiz, que o pessoal curtiu, cá de volta... E aí, esquece, mano, esses vídeos estavam do c****, mano. Nem me foda-se. Pá, e esse estilo de conteúdo assim mais produzido que eu quero fazer, só que agora como estava tudo com o Covid, agora vão começar a aparecer cenas aí. Mas não é um tipo de vídeo que consegues ser, tipo, mais assim, tão regular, estás a perceber? E ter, tipo... Ah, e mesmo a qualidade que tu estavas ali e tinhas uma equipa ali por trás, não estava... E aquilo esquece, é incrível. Em termos da caravana, esse processo, vai para a frente? Não, está aí para a frente, só que é um processo lento, entende? Eu gostava que fosse uma coisa que ficasse pronta, tipo, em dois meses, ou três... Aproveitar-se ainda o verão, se calhar, não? Aproveitar, vou sim, aproveitar alguma coisa. E eu acredito que no máximo, dos máximos, em setembro, ela tem de estar pronta. E depois o quê? Portugal inteiro? Não, já tenho uma full viagem combinada pela Europa, para inaugurar mesmo. Caralho! Depois, claro que vou curtir muito pela Europa, mas, tipo, acho que para estriar a caravana, estás a ver, era fixo, não sei nem mesmo assim, tipo... A fazer, tipo... Espanha, França e Itália. Mas a Europa, mano, grande... E aí, mano, o outro gajo está... Grande maluco, meu. Mas tem um para mim, o outro gajo está roto, também. O outro gajo está roto. Está aqui, está aqui comigo! Ai! Está na bomba, está na bomba. Oh my God. Foda-te. Não é que está pronto, já sabes. Mas é verdade, Zégei. Olha, eu já não estou com o Nuno há anos para c******, mano. Estamos de combinar, estamos de combinar, mano. Sim, já disse. Na altura do seu este vídeo, se calhar, já estamos juntos, mano. Por isso, já estivemos juntos. Já, 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 já. É possível, não é possível. Porque o teammate vai cá para o Porto, outra vez! Ou não é para dizer? Pois, é verdade. Não, não, podes dizer, claro que sim, mano. Tranquilo. Já disseste em stream até, acho eu. Ah, já disse, já disse, em live. Já disse, não fiz vídeo porque acho que não vale a pena quando a minha casita estiver pronta, aí depois logo se mostra. Mas sim, comprei uma casa no Porto, estamos à espera que ela fique construída. Foda-se, está certo. Tens previsão de construção, não? Um ano, dois? Tens, tenho. Não, é 2022 já... Tipo, no máximo até o final de 2022. A priori, mais cedo que isso fica pronta. Mas com isto do Covid e etc, eles dão aquele prazo alargado, percebe? É isso que é, mano. Eu também estou a fazer um deck com um jacuzzi e isso. Tá, a bala do Covid, os empreiteiros cagam nisso, mano. E depois está tudo cheio de trabalho. Mas, por acaso, a minha casa está na boi da banha. Eu até estou surpreendido com isso, percebes? Achava que, tipo, quando eu comprei aquilo não tinha nada, entende? Era só, tipo, um terreno e pronto. A previsão é que até o final deste ano... O gajo está da esquerda, onde gaste? Até o final deste ano era excelente, foda-se. Não entrei nada, mano. Foda-se. Eu dei ecco. Em termos de tweets, o que é que tens feito agora mais no tweet? Sei que fazes uns reacts, não é? Pá, curte sempre fazer uns reacts porque é uma cena que eu já faria, tipo, sem estar a fazer live, percebes? É mais por aí. Mas tenho jogado para c**** no CS, tenho jogado para c****, não é muito tempo. Tipo, pá, tenho tentado perceber uma back a mais das cenas das skins outra vez. É um mundo que eu sempre curto. Esquece. E agora é tempo que caguei, mas... Mano, este agora está uma tia maluca, mano. Era isso. Tu queres comer o tempo das skins, mano. É estúpida a diferença de preços, mano. Não é? É ridículo. Mano, não pode sentir. E eu tinha merdas que eu agora penso. Se eu tivesse as merdas que eu tinha, mano... Tinha um item do c**** em CS, mano. É, Dragon Lore... Nós vendíamos Dragon Lore Factory New a 1.500, mano. Imagina, agora uma Dragon Lore está quase a 10.000 euros, mano. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, mano. Eu tenho de plantar a bomba, mas agora não me queria f***. Vou tentar plantar, bro. Não sei do gajo. Está aí, está aí. Oh my god, apanha-me a 2.000 euros. Ai... Não devia ter arriscado, bro. Estavas a 30, mano. Eu não vi. Aí o gajo está a defusar. Ah... Todas, caga, caga. Guarda a arma, guarda a arma. E, ah, tu ainda tens essas armas todas. Todas? Ok, houve algumas que comprei depois, mas... Por exemplo, Dragon Lore eu consegui apanhá-las a 3.000, mano. E mesmo quando saiu a Gung Nira... E agora a da loop é feita, eu acho que também vai bombar. Vai demorar um bocadinho, mas vai bombar. Olha o gajo. Ah, mano, e f***-me, bro. Também assim, não, f***-se. Está aí à esquerda. E o outro está a dar double em frente. Pois é, eu vi o aí à esquerda, mas... Achei estranho ele ter-te morto assim. Está aqui para o lado direito, gajo. Estresse. Vamos ao McCall. Mas ele já não está lá fora. Ok, e o último a soro? Vem? Anda plantar. Estou em trás. Estou na smoke, com a Gbug. Estou à espera que saia o próximo jogo que me der que anda a vontade de jogar. Mesmo. Olha, um deve estar aí à esquerda, e há um está no túnel, o outro está aqui. À esquerda, e aí? Aí está a menos 66. Comprei de alburetas, sem querer, mano. Está a fuleço. Sim, mano. Mano, que merda. Bem. Ainda vamos, ainda vamos, estás a ver? Falta. Mesmo em termos jogos, mano, está uma merda, esquece. Manada nova por causa do Covid e tal. Mas também há que compreender o outro lado. Eles querem fazer jogos, mas pá. Esta é a época. É como tu, está tudo um bocado parado, mano. Este está tudo um bocado parado, mano. Não é... Mas será que está cá fora? A vossa cena do bug, é uma cena que eu curti, eu vou te fazer. Ih, esquece. Grande experiência. Que agora vai ter sido há quatro meses, caralho, há três meses. Já saiu, já saiu. Eu sei, é o que eu estou dizendo. Quando eu estou dizendo há três meses. Não, mas os bugs, olha, é grande experiência. Este verão foi uma coisa que eu quis fazer um bocado. Olha, bugs, paintball, laser tag. Já fizeste laser tag, o que achaste? Já, 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 muito fixe, curti. São os dois cheitos. À esquerda. Nice. Foda-se. Já, laser tag eu nunca experimentei, mas curti. Não, é fixe, é fixe, mas não meto a expectativa também de ser a melhor cena de sempre, estás a ver? Tipo, acho que depois dos bugs é um bocado complicado, estás a ver? Olha, tu estiveste no... O parque que tu estiveste foi o Pena Aventura. Já, isso é incrível. É esse que eu vou agora, queria que tu me dissesse. De 0 a 10, mano. Mano, 10. Foda-se. Muito bom, mano. Mas tens de ter tomates, mano. A sério? Pescares lá um dia ou mais? Não, não. Fomos lá por menos tempo. Agora vou voltar lá tipo um fim de semana, estás a ver, para aproveitar. Olha, o gajo está todo, não? É isso aí, mas aquilo deve ser incrível, mano. Vou passar lá. Não, não é incrível. O gajo tem que aproveitar agora, porque daqui a uns anitos estamos todos casados e... com mulher em casa. E o velho já, mano. E aí, mano, o gajo deu-me single, está lá fora, está aí na... Bem, cara, foda-se. Estava até a dizer. Aquilo lá tem tipo o terceiro maior slide do mundo, estás a ver? Baixo de cabeça, não é? Ai, diabo. Que puta, mano. É uma beca, mas olha, a cena de saltar de cima do... do prédio foi a cena mais assustadora. Foi a cena mais assustadora do que o slide. Sim, mas saltas, mas estás agarrado pelaquela corda. Tipo, nem vens a descer com alguma grande velocidade, pois não? Não, não. É tranquilo, mas aquele segundo... Tu até estás um segundo, meio segundo, em free-fall, certo? Só a cair mesmo. Ia. É bué da pouco tempo. Mas o slide, os quilhões devem apertar, mano. Que aquilo é bué da metros ainda. É um quilômetro e meio, é um minuto e tal. Cabeça, mano. Ia, ia, não é isso. E assim nem, tu estás ali, aquilo tem 5, 6 metros de altura para o chão, estás a ver? Aquilo depois tu passas as árvores e tens 150 metros de altura para baixo, mano. Estás tipo suspeito. 150, estás em cima de uma montanha, tipo. Foda-se. Essa é uma sensação de c****. Agora o gajo está a puxar, o gajo está a puxar. Tem. 7-7, vai. Vamos nos concentrar para as últimas a ver se pinta. Bora, 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 bora. Vou botar nas suas costas, que eu não vi a rampa. Está a soro. Um, só vi um. Poder. Estás fake. Ah, caralho. Não era este. Olha, ele ia entre. Agora dá para impacte, dá para impacte. Este está plantando, está? Ia. Oh, furado, mano. Furaste? Ia, iam. Não sei onde é que está o outro. Está aí, está para ti. Está aqui, está aqui. Ia, bro. Foda-se, neca. Deixaste uma posição de merda. Ia, pois deixei, pois deixei, bro. Vai, vai de pistola, vai de pistola. Gasta atrás da caixa. Foda-se, não deu tempo. Merda, mano. Foda-se. Não, na boa, foi bom jogo. Foi um jogo difícil. Bem, olha. Não, fico contente pelo comeback. Teammate, brigadão por teres aceito aqui o convite. E é engraçado que a gente, foda-se. Já gravámos tanto, mano, antigamente. Isto agora, as vidas deram uma volta 360. Porque o nosso dia antes, esqueçam, era PC, gravar sempre, sempre, sempre a jogar. Grande teammate, brigadão, mano. Maltinha. Grande abraço pelo convite. Pessoal, grande abraço para toda a gente também que está a ver este vídeo. Muito obrigado. E, pá, devemos combinar uma merda aí, mas pessoalmente... Sim, sim. Mano, nesta altura que sair o vídeo, a gente já devemos ter estado. É para matar um bocado o fodeiro e meter a conversa em dia. Falta, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado de ver aqui o ultimate voltei ao canal. Fiquem bem. Grande abraço. Até logo aqui. Fui.